Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela. Eu sou Gabriel. E hoje a gente está aqui no 4th of July, nos Estados Unidos, famoso dia da independência americana. 4 de julho. 4 de julho. E a gente veio aqui num evento aqui em Orlando. Onde que a gente está? A gente está em Winter Park. Winter Park, que é uma cidadezinha do lado de Orlando. E está tendo um evento aqui que a gente não sabe muito bem o que ia ter, mas está sendo super legal. E olha o que eu já peguei de graça. Melancia. Tem dias de hot dog, tem música ao vivo, uma bandinha tocando, daqui a pouco vai ter coral. Vamos mostrar tudo. Tem água grátis. Vamos mostrar tudo, vamos mostrar tudo com muita gente. Não sei. Se vira agora, não vou comer esse negócio não. Não sei. Se vira agora, não vou comer esse negócio não. Aqui é como se fosse a praça da cidade. Tem várias lojas ao redor e aqui é uma área verde, tipo um campo. Eles montaram várias barraquinhas, tipo aquela ali, tipo essa daqui. E aí tem água, comida. Valancia. Valancia de graça, gente. Valancia é super cara aqui, então a gente está aproveitando para comer. Eu, no caso. Eu não. Gabriel não. E as pessoas vêm, traz cachorro, traz a família. E a maioria das pessoas que estão sentadas ali, ó, vou mostrar para vocês. São velhinhos e eles fazem o quê? A cadeira de praia, eles não são burro nem nada, eles fazem a cadeira de praia, sentam ali na sombra e ficam assistindo o coral ali de boa. Não apenas isso, mas eles trazem tipo assim, é, guarda-sol, guarda-chuva, aí fica tudo ali. Olha aqui, mostra ali, mostra ali. Vou mostrar a galerinha ali, ó. O povo traz o guarda-sol, fica tranquilinho, ainda pega a sombrinha da árvore. E ali tem o coral, ó, mostra lá o coral. O coral usam lá, lá no Paulo. O coral e a banda. Ali fica a tendinha de hot dog. Acho que tem mais algumas por aí espalhadas. E as outras sendas são de quê? É tudo free. Tem que olhar ali. É tudo free. Free hot dog. A gente vai olhando o que tem, a gente vai olhando o que tem e vai pegando. Vou pegar tudo que é de graça. Aqui tem? Acho que não. Acho que aqui é só de condimentos. Se colocar no hot dog. Deixa eu pegar lá. Quer dizer? Quero. Fácil. Uh, hot dog grátis. Eu acho que é isso. A quantidade americana é assim, gente. Pão, a salsicha e o ketchup. Pão, a salsicha e o 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 pão, a s Olha só o que está tendo aqui, está tendo uma parade de bicicletas, aí eles enfeitam as bicicletinhas, olha isso. Ai meu Deus do céu. A gente está mostrando para vocês o que acontece em Orlando fora dos parques, então mais tarde tem mais. Gente, esses foram os fogos aqui de Celebration, a gente chegou atrasado, mas aconteceu ali atrás, foi muito, muito, muito legal. Melhor que na Disney, melhor que na Disney, então vem assistir aqui, durou o que? Mais de 20 minutos? 20 minutos de poker. Muito bom, muito bom, gente. Adoramos. Recomendado. Aprovado, aprovado. Então é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo, espero que vocês tenham gostado do 4th of July. E tchau, até o próximo vídeo. E tchau, até o próximo vídeo.